É, e falando em Natal, a Lara tem uma dica para quem gosta de ouvir uma boa música e quer aproveitar a programação do Natal de Luz, um recital de piano organizado pela pianista Marileia Vergili. O Natal de Luz de Guaxipé está repleto de atrações, tem teatro, música, e nesta quinta-feira vai acontecer um recital de piano. Por isso, nós viemos conversar com a Marileia, ela que é professora e pianista, e vai contar para a gente um pouco mais sobre o que ela está preparando para essa apresentação. Marileia, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Conta para a gente como vai ser esse recital. Esse recital vão ser 25 crianças se apresentando, uma peça para cada uma, entre elas peças natalinas, e esse projeto chama-se Guaxupianos. Colocamos esse nome, englobando todas as crianças e adolescentes ou adultos da nossa cidade, que são os pianistas. Nossa intenção é que a gente atraia cada vez mais para fazer um projeto maior, mais amplo, e agora dia 12, quinta-feira, nós estaremos apresentando, então, essas pequenas. Marileia, conta para a gente, vai ter o que, né? Vai ser só música natalina? Vai ter outros tipos de músicas? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Vai ser uma variedade de estilos. Temos músicas populares, temos músicas clássicas, eruditas, natalinas também, que os pequenininhos vão estar apresentando. Dá um exemplo para a gente do que o pessoal vai encontrar lá. Vamos encontrar músicas natal, quero verde, músicas natalinas, ala turca, avalanche, que é uma música, músicas bem mais complexas, uma música chamada piano, e assim vai. São vários alunos, são muitas peças, está muito bonito. Marileia, é gratuito, né? O Natal de Luz. Conta para a gente, então, começa às 8 horas da noite, conta para a gente como que as pessoas têm que fazer para adquirir o ingresso. Para adquirir o ingresso, tem que chegar às 7h30, que é a hora que vai estar abrindo lá, e vai começar o evento às 8 horas. Lá tem um número limitado, não paga, a entrada é franca, mas tem um número limitado de lugares. Então, a gente está convidando todo mundo, e aí às 7h30 estaremos lá, pronto, esperando vocês. Marileia, muito obrigada pelas informações. Como vocês puderam ver, as crianças já estão todas preparadas para se apresentarem no dia 12, às 8 horas da noite, lá no Teatro Municipal. E se você quer participar de alguma outra programação do Natal de Luz, é só entrar no site da Prefeitura e dar uma olhada em toda a programação durante esse mês de dezembro e janeiro também. Lara Silva para o Jornal TV Sul. Música 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 Música